Esse é um vídeo para a gente recordar. Grandes atores que fizeram parte da história das novelas brasileiras do Plim Plim, mas que infelizmente partiram super jovem. A gente vai contar um pouco mais sobre eles, saber quando partiram e porquê. Curte, comenta, compartilha, bloco social começando. Oi gente, a gente vai começar esse vídeo falando de ninguém menos que Alexandre Lippiani, ele que era mineiro, nascido em 1964. Sua estreia na TV aconteceu em 1987 em Sassaricanto, ele deu vida ao Tavinho. Passou por Boca do Lixo, Lua Cheia de Amor, Pantanal, O Fantasma da Ópera, Sonho Meu Ele viveu Luiz Ortega. Explode Coração, foi o Tom. Sua última novela foi Chica da Silva em 1996, dando vida ao padre Eurico. Ele foi vítima de um acidente de carro no Rio de Janeiro em 24 de maio de 1997 e até hoje é lembrado por muita gente com muita saudade. Nesse vídeo também a gente tem outro grande nome, o Antônio Firmino. Ele faleceu super jovem, mas brilhou em várias novelas da TV Globo. Era também mineiro, como o Alexandre. Ele nasceu em 1979. Sua estreia na TV foi em 2006, em Pé-na-Jaca, dando vida ao Bento. Fez duas caras, guerra e paz, toma lá da cá, viver a vida, os caras de pau, passione, morde a sopra. Seu último trabalho foi como Evandro em 2013. O ator foi encontrado morto dentro de casa em Gardene Azul, zona oeste do Rio. De acordo com o IML, Firmino teve morte súbita. Até hoje é muito querido pelos colegas. Quem também é muito querido pelos colegas é o Kaique Ferreira. A gente fez até um especial aqui, Memorial Proco Social. O ator fez muitos trabalhos, principalmente na Globo. Sua estreia foi em 1981, na novela Brilhante. Fez o filme Aventuras de um Paraíba, Paraíso, Flor do Desejo, Amor com Amor se Paga, de Corpo e Alma, Olho por Olho na Manchete. O Sexo dos Anjos foi seu último trabalho na Globo. Seu último trabalho na TV foi em 1991, na minissérie da TV Manchete, O Guarani. Ele faleceu aos 39 anos de idade por complicações da arte. Quem também brilhou nas telinhas do Plim-Pim e deixou muita saudade foi Cris Pidge, Cristiane Ted. Ela era paulista, nasceu em 1971. Brilhou em peças teatrais como Pássaro de Fogo, Sucesso dos Anos 80 e Draculinha em 92. Sua única novela foi em 1994. Um grande sucesso da TV. A viagem com Cristiane Torlone e Antônio Fagundes em um grande elenco. Ela deu vida a Bárbara, que trabalhava na locadora da Atinar. Cristiane Ted não era casada oficialmente, mas adotou o sobrenome do namorado artístico em 1995. Ela foi vítima de um infarto. Sua morte foi prematura aos 24 anos de idade. Já ela, Cláudia Magno, foi uma das atrizes mais lindas do Brasil nos anos 1980, 90. Era a figura certa em várias novelas. Ela que nasceu no interior do Rio de Janeiro e estreou na TV em 1982. Final feliz. Fez champanhe, viver a vida, tudo em cima, um sonho a mais, roda de fogo, fera radical, beber a bordo, tieta. E é muita coisa. Muita coisa que deixou saudade na gente. Seu último trabalho foi como o José Fina, na novela Sonho Meu, em 1993. Novela que ela nem acabou. Ela foi vítima da AIDS aos 35 anos de idade. Mas, claro, a gente lembra da Cláudia Magno com muita saudade. Agora, a gente chega a Daniela Ferrante Pérez Gazola. Carioca nasceu em 1970 e não só marcou a história da Globo, como marcou a história do Brasil. Sua morte aos 22 anos de idade, em 1992, foi um dos assuntos mais comentados daquele ano e até hoje aqui no YouTube. Sua estreia foi em Cânaga do Japão, na TV Manchete, em 89. Em 1990, deu vida a Clô, em Barriga de Aluguel. O Dono do Mundo, ela deu vida a Yara. De Corpo e Alma foi sua última novela, mas ela ainda brilhou no especial de Roberto Carlos, em 1992. E entra para a história da TV, para a história dos nossos corações. Já o Tener Pacheco era catarinense. Fez poucas coisas na TV, mas já era uma figura super conhecida quando faleceu, aos 26 anos, em 2010. Ele viveu o Renan, na novela Caras e Bocas, da TV Globo. Já estaria doente enquanto gravava a novela. E aí, infelizmente, logo após o término das gravações, ele faleceu, vítima de câncer. Muita gente da família e amigos da TV Globo não sabiam que ele estava doente. A gente também fez um especial no memorial, aqui no bloco social, contando a trajetória do Tener Pacheco. Quem também partiu super jovem foi Flora Diegues. Atriz carioca, nasceu em 1984. Filha de Cacá Diegues e Renata Magalhães, estreou como atriz, em 1996, no sucesso do cinema nacional, Chieta do Agreste. Ela fez só garotas, questão de família, além do tempo, sob pressão. Sua última novela foi em 2018, Deus salve o rei, dando vida a Heloísa, rainha das lastilhas. Ela morreu em 2 de junho de 2019, aos 34 anos, em decorrência de um câncer no cérebro. A atriz lutou durante 3 anos contra essa doença e, quando faleceu, foi uma comoção entre os famosos. No mesmo dia que Flora Diegues faleceu, Gabi Costa, de 33 anos, também faleceu. 2 de junho de 2019. Gabi ficou conhecida como Nazira, da novela Orfãos à Terra, mas fez outros trabalhos na Globo. As Aventuras Judidias, Zorra Total, A Grande Família, Tapas e Beijos, O Repu, Sol, Nascente e Malhação. Ela foi encontrada desacordada dentro de casa, levada ao hospital. Ela, infelizmente, faleceu com problemas cardiorrespiratórios, mas até hoje também é lembrada pelos amigos da TV Globo, amigos do teatro e do cinema com bastante carinho. Que pena ver alguém partir tão jovem. Quem também nos deixou jovem e até hoje causa comoção é o ator Lauro Corona, um dos maiores nomes dos anos 80 na TV Globo. Galã foi destaque em várias novelas, como Dancing Days, Bailha Comigo, Vereda Tropical, Corpo a Corpo. Lauro Corona morreu em 20 de julho de 1989 aos 32 anos. Algum tempo depois ele havia deixado o elenco de Vida Nova da TV Globo, que foi seu último trabalho na TV. Ele tentou ainda se tratar da doença, mas infelizmente partiu. E até hoje é considerado um dos maiores galãs da história do Plim Plim e também da televisão brasileira. Chegamos a Leila Diniz, uma das primeiras mocinhas da TV Globo. Fez Ilusões Perdidas, Paixão de Outono, Um Rosto de Mulher, novelas lá da década de 1960 e que faziam muito sucesso. Ela ainda atuou na TV Rio, TV Excélsia, TV Tupi. Foi casada com Chico Buarque. Leila faleceu no auge da carreira, no auge da fama, em 14 de junho de 1972, aos 27 anos, em um acidente aéreo lá na Índia, quando foi receber um prêmio de cinema na Austrália. Era considerada uma mulher à frente do seu tempo e até hoje muita gente diz que é. Para encerrar, um galã. De novela de Zá Record, mas seu último trabalho foi na Globo. No canal do Bispo, Léo Rosa fez vidas opostas, amor e intrigas, promessas de amor e mais quatro trabalhos. Ele lutava contra um câncer desde 2018, estava fora do ar, mas resolveu atuar na Globo como repórter na novela Amor de Mãe. Ele faleceu em 9 de março de 2021, aos 37 anos de idade. Lutou muito contra o câncer, mas infelizmente acabou falecendo. Mas entra para a história da Globo, da Record e da televisão brasileira. E aí, gostou de matar um pouco da saudade de grandes nomes da TV brasileira nesse vídeo? Pois é, tem vários outros vídeos assim no bloco social. Segue a gente nas redes sociais, bloco social. Um beijão, beijás. Tchau, tchau.